Apoio Cultural, Lírios Garden e Doutora de Milson Rosa. Legenda Adriana Zanotto 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 Hoje, dia 8 de junho, é comemorado o Dia do Citricultor, que é a cultura das frutas cítricas. Otimizar os investimentos, melhorar a produtividade e preservar os pomares, esses são alguns dos principais objetivos deste profissional. Este produtor, com seu cuidado, dedicação e perseverança fez com que a citricultura ocupasse um lugar de incontestável destaque na economia brasileira. O Dia do Citricultor foi criado em 1969. De lá pra cá, a citricultura nacional se desenvolveu muito, devido ao crescimento tecnológico e a capacitação cada vez mais qualificada dos profissionais da área, ocasionando certa estabilidade e respeito para o setor, que hoje é um motivo de orgulho para a economia brasileira. O Dia do Porteiro é comemorado no dia 9 de junho. A data celebra os profissionais responsáveis pela segurança e bom funcionamento dos prédios comerciais e residenciais, controla a entrada e saída das pessoas nos prédios e, em muitos casos, auxilia em outros serviços inerente ao bom funcionamento do estabelecimento ou do bom convívio residencial. O Dia do Tenista, apesar do tênis ser um esporte antigo, apenas no ano de 1968 tornou-se um esporte profissional. No Brasil, os tenistas que se destacaram são Fernando Meligiene e Gustavo Kirtin, que conquistou o primeiro lugar no ranking mundial do esporte. E esta modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos e simpatizantes. Em 9 de junho, comemora-se o Dia da Imunização, para conscientizar a importância da vacinação para a prevenção de doenças. A maioria das pessoas já recebeu algumas doses de vacinas durante a vida. Desde criança, estamos acostumados com o ritual das gotinhas e agulhas e, embora nem sempre seja agradável, o fato é que são necessárias e são elas que promovem a imunização. O Dia Nacional de Anchieta é celebrado em 9 de junho. Essa data comemorativa relembra o padre José de Anchieta, um padre jesuíta, que foi um dos fundadores de São Paulo e foi declarado beato pelo Papa João Paulo II. Anchieta é também chamado de Apóstolo do Brasil. O Dia Nacional de Anchieta é comemorado em 9 de junho, pois é a data de sua morte. José de Anchieta morreu na cidade de Reretiba, atual Anchieta, na Capitania do Espírito Santo, em 1597. Bacana! Aí estão, então, as datas comemorativas do dia 8 e dia 9 de junho. Deixa eu mandar um abraço a todo o pessoal lá da Chibata. Eu quero lembrar, gente, que essa semana dos namorados, a Chibata está com uma promoção muito especial lá, hein? Para dar a oportunidade para você, namorado, presentear a sua gata, né? Sua esposa, sua noiva, sua namorada, sua companheira. Então, tem uma promoção muito especial em calçados. Você que quer presentear a sua gata com um belíssimo sapato lá da Chibata, aproveita que tem descontão para lá de especial, hein? A Renatinha enlouqueceu. Olha, Marta, vamos dar a oportunidade para os meninos, né? Para os homens presentearem, então, as suas mulheres, as suas noivas, as suas namoradas com calçados lindos da Chibata. Tem desconto de 20% à vista e 10% para você dividir no cartão. Bom demais! A Chibata está me vestindo com um vestido lindo hoje, né? Para começar a semana, olha que coisa linda esse vestido. É lá da Chibata, você pode dar um igual a este para a sua gata, né? Semana dos namorados, então, promoção muito especial lá na Chibata, a loja que me veste, então, todos os dias aqui para o nosso programa. Além deste look maravilhoso, ó, coisa linda. Além das datas comemorativas que eu já mostrei para você, da nossa reflexão do dia, nós temos muito mais. A nossa equipe preparou um programa especial. Vamos lá, o que temos para hoje aí, produção? Olá, Marta Costa! Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho, e no programa de hoje teremos uma matéria sobre hidroponia na produção de hortaliças. E ainda vamos conferir uma entrevista com Tiago Lobão, da Wanda Nevilton, falando sobre o projeto A Volta ao Mundo em 80 Clipes. Tudo isso e muito mais você confere agora, no programa Marta Costa, que está apenas começando. Viu só quanta coisa bacana temos para hoje? Espero que você goste, que você curta bastante o nosso programa, né? Olha, gente, eu mostrei o vestido, mas eu estou com uma pulseira hoje que foi elogiada logo na minha entrada aqui na TV. A Jéssica amou, né, Jéssica? É lá da Aline, da Aline Rosa Acessórios Finos, olha que coisa linda. Última moda é essa prata envelhecida agora, também que está voltando com tudo. Olha que... Olha isso! Demais, né? Lá da Aline Rosa Acessórios Finos, um beijo para você, viu, Aline? Está compondo o meu look, então, com uma linda pulseira, tem brinco também maravilhoso. Beijão para você e muito obrigada aí. Vamos ver os nossos vídeos engraçados, já logo no começo do programa, para deixar tudo mais alegre, hein? Rindo com os vídeos engraçados da internet, está imperdível hoje. Eu sei que foram preparados ótimos vídeos para distrair, para você dar boas gargalhadas. Vamos lá, então, liberar aí os nossos vídeos engraçados da internet. E aí? E aí? Eu sei lá! Okay. O que é isso? 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 O que é isso?